Suspeita de bomba, lá no Recanto das Emas, mobilizou bombeiros e policiais militares. Vamos ver. A suspeita de explosivo foi avisada à polícia militar da região. O objeto foi deixado no meio da calçada da avenida principal do Recanto das Emas, próximo à quadra 206. A denúncia foi feita por pessoas que passavam pela rua. Imediatamente o esquadrão de bombas do BOP foi acionado. E aqui os militares identificaram que o material imitava uma carga explosiva e ainda não possuía detonador. Depois dessa conclusão, juntamente com os bombeiros, os policiais cavaram um buraco de 50 centímetros de diâmetro por 50 de profundidade. Ali o material foi explodido. Essa explosão que houve aqui foi provocada? Sim, essa explosão foi provocada e controlada. Nós, técnicos do esquadrão de bombas, treinamos com essa situação e fazemos, na verdade, com a situação, utilizando outro explosivo para neutralizar o possível explosivo. Restos da falsa bomba foram recolhidos e levados pela polícia civil. A intenção é identificar o material utilizado e encontrar os autores. O laudo, com o resultado dessa análise, pode ficar pronto em até 30 dias. Esse não foi o primeiro caso. Bem recentemente, há pouco mais de 20 dias, nós mostramos em Sobradinho uma outra bomba. Aquela, sim, era uma bomba de verdade, inclusive com detonação à distância por celular, que foi desativada também pelos homens do Batalhão de Operações Especiais. Referência no Brasil inteiro quando o assunto é material explosivo. Parabéns para eles. São 7 horas e...